Osa mais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus os ungiu com o Seu óleo de alegria. Transborda um poema do meu coração. Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Minha língua é com pena de um ágil escriba. Osa mais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus os ungiu com o Seu óleo de alegria.